VAGA! PUDA! Tadadam! Tadadam! Que isso, já sei onde que eu vou, Chris. Onde você vai? No lugar secreto. Qual dele? Você tem tanto nesse mapa? Sim, é um secreto novo que eu aprendi. Bem secreto, mas bem secreto mesmo, Chris. Só eu sei. Caraca! Deve ser bom esse lugar aí. Achei que já tinha mais alguém ali no meu lugar secreto. Vai, não dá pra ir não? Vai. Pronto, tô nele, Chris. Tô no meu lugar secreto. Ninguém vai me achar aqui. Ó, esse é um cara... Ixi! Alguém já foi pego. Eu espero que ninguém consiga me pegar pela parede, porque senão vai dar errado. Onde você tá, Chris? Qual que é o seu lugar secreto dessa vez? Chris? Eu sou o lugar secreto vermelho. Pronto, Chris. É a praga vermelha. Tá espalhando... Não, Chris. Não espalha nada, não. Ainda bem que você não sabe qual que é o meu lugar secreto. Não, é? Não. É. O Chris tá pegando os caras tudo. Cris, sabe lá em cima da ponte? Tem uns 10 caras lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caras lá, Chris. Pode dar que você vai pegar pelo menos um e você pega. Na onde? Na ponte? Sim, lá na ponte. Sim, lá na ponte. Lá no final, sabe? Tem aquele lugar secreto pra fazer parkour. Tá todo mundo pra lá. Olha o Chris pulando. Você que tava pulando ali, Chris? Olha o cara vindo em frente. Olha o Chris lá. Olha, pegou. Corre lá, Chris. Fica um embaixo e o outro vai lá em cima. Tem um monte de gente lá, Chris. É, tá todo mundo lá em cima. Você nem sabe onde que eu tô, Chris. Você nunca vai mexer. Tem um monte de gente lá em cima. Pegou alguém? Ah, não. Sai daqui. Aqui é meu lugar secreto, pô. Chegou um cara chapelão aqui. Pronto. Acabou cheio tremendo. Ah, tem um cara olhando aqui. Ah, pronto. Meu lugar secreto dava pra chegar por aqui. Eu não sabia. Fui pego, Chris. Tu me ajuda? Ih, peguei um aqui. Olha lá, cara. Espalha a praga. Peguei, peguei de baixo. Você tá em cima, Chris? Você tá em cima? Eu desci agora. Ali é onde tem um cara. Isso, pegou. Eu peguei o cara e ele pegou todo mundo. Nice. Calma poderes. Poderes. Não tem ninguém aqui, não. Não é possível. Não tem alguém aqui, ó. Opa, eu acho que eu descobri uma forma de subir lá em cima mais fácil, hein, Chris. Onde? Deixa eu ver. Mas eu acho que não dá, não. Imaginação minha. Vem cá. Descobriu, né? Onde que sobe? É um lugar. Não. Tá fazendo um negócio aqui, mas... Olha! Que diabo é isso, meu Deus? Pega, pega, pega aí! Tá ensinado o telhado! Pega, pega! Pega, meu cabelo! É, andar não. Pula aqui. Pula aqui pro pai. Opa! Ah! Ah! Eu tava vendo. Falta gente aqui, meu Deus. Nossa, olha. É festa. É. Meu último lugar secreto não deu muito certo, Chris. Então eu vou pra outro. Ah! 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 Você viu, Chris? Ah! 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 Por quê? Por quê? Por quê eu ia esconder num lugar tão bom que só eu sei chegar lá? Ah! Sim então, Chris. Vai me ajudar a pegar o povo! Ah! Vem aqui fazer parte da... 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 Da Brotherhood. Ah! Ah! Opa! Vem cá, vagabundo. Onde você tá indo? Peguei. Uhul! Opa! Vem cá, tem vagabundo aqui? Tá todo mundo... Então, tá todo mundo caindo. Olha aqui. Vem cá, cara. Olha aí. O cara tá com sprint ou não? Tá com sprint ou não? Vem cá, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o Chris ali. Não! Não vem não, já! Não! Peguei. Mano, era o Chris, não. Peguei mais um. Vai lá pegar o outro, vai. Corre, já! Corre, já! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah! O cara ficou ausente! Que vagabundo. Peguei o... Eu não, sei de nada. Eu não vou fazer isso, não. Ah, eu caí. Oh, maravilhado. Eu sempre consigo de primeira quando eu não preciso. Aí quando eu preciso eu nunca consigo pegar os caras de primeira. Vem cá, cara. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peguei mais um. Então, Chris. Ó, tem um vagabundo ali. Vem cá, cara. Onde você acha que vai? Não tem saída, não tem saída. Sinto muito, não tem saída. Pô, como é que não... Peguei. Chris! Vai, tenta pular pra próxima, Chris. Não, não. Que aqui mesmo. A galera tá aí embaixo. Sim. Se for a gente pegar. Não, não, Gê, sai daqui. No way. Não! Ih, caiu. Corre, vai, corre, vai, corre, vai, corre, vai, corre. O Chris correndo. Tchau, Chris. Corre, Gê, corre, sai. Ah, eu caí. Ah. Vai lá pegar o cara, isso. Me esquece. Vem cá, cara. O cara tá vindo aqui, velho. Ah, o cara me pegou. Eu caí no último, Chris. Sim, eu também caí no último. Eu sei como é que é a sensação. Ah, o cara tá lá. Eu sempre caio no último. Sim. Ai, droga. Eu não consigo ir pra lá. Olha o cara onde ele tá, velho. Nossa, olha onde ele tá. Daqui a pouco eu tô chegando lá nele. Quero ver, eu vou ficar olhando aqui. Olha. Vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, Gê. Vai, tô chegando lá nele, Chris. Tá lá na ponta ali, ou não? Sim, eu tô vendo ela lá na ponta. Fica aí embaixo vigiando, Chris. Tem então a galera aqui embaixo. Ah, ele pulou. Esse é o correto, Chris. Ele pulou pra lateral. Olha, ele deu a volta. Vagabundo. Eu dou a volta também, cara. Cadê? Também sei dar a volta. Ah, eu caio. Ah, tinha um negócio pra cair aqui, Chris. Eu não vi. Esse lugar também é bom que você tá, hein? Sim, bacana, hein? Errou. Agora o cara ganhou. Sim, ganhou. Deixa o cara ganhar, zocabundo. É que ali em cima, Chris, é tudo bugado a textura. Tudo transparente. Aí eu piquei um buraco. Sacanagem. Ah, foi por pouco, Chris. Eu vou ir pra ali naquele buraco agora. Eu vou ir esconder lá no que buraco. Eu nem sabia. Se eu não ficar na praga vermelha agora, né? Eu não gosto... Isso, eu não tô na praga vermelha. Pra onde? Opa. Vamos lá. Que buraco você vai? Você tá na praga vermelha, né, Chris? Tô não. Ó, tá não aqui. Ou. Onde você vai? Sei lá. Ai, meu Deus. Vai, cara. Vai, cara. Não pensa muito, não. Pô, não deu. Eu sempre consigo pular direto naquele ali. Dessa vez eu não consegui. Ele vai ficar ali tampando, eu acho, hein, Chris. Eu caí direto. Ah, eu caí direto também. Pô, não tô conseguindo subir direto naquele lá, por quê? Agora eu consigo. Ah, desisto. Vou ir no modo certo mesmo. Nossa Senhora. Consegui duas vezes seguido e ir pro direto ali. Esse cara tá... Então vai. Sim, a gente só consegue que não é pra me pegar esse vagabundo. Vai, cara. Pula, cara. Isso. Ah, por que que eu tenho que passar reto, mano? Então vai, eu consegui. Pô, tão bom como... Vai, cara. Vai embora. Isso. Pronto. Vai, vai pro outro. Vai, cara. Vai pro outro. Anda. Sai daí. Ah, o cara passou na minha frente. Sai daí, cara. Anda. Vai embora. Ah. O cara pulou bem na minha frente, vagabundo. O cara não quer sair dali, Chris. Não? Não. Vai embora. Não consigo pular direto no outro. Não. Vai outro. Eu derrubei ele, Chris. Eu não quis sair. Eu não quis sair, eu derrubei ele, Chris. Eu peguei a banha de roubar os cara, Chris. Uh. Vai. Ah. Não. Ah. Ih, o Chris foi pego. Ah. 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 Pronto. Tô indo embora. Ganhou já, porque ninguém consegue ir lá agora. Opa. Eu vou subir aqui? Ah, não dá. Então vai. Ixi, tem um cara chegando ali, eu tô vendo. Vai, 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 vai. Ah, eu passo reto, mano. Como é que pode isso? Haha. Como é? Cadê? Onde que é o buraco? Buraco. Ah, um buraco é aqui. Deve dar pra ser pego. Pronto. Consegui, Chris. Eu consegui. Aqui. Espero que não tenha ninguém chegando aqui. Me fala, Chris, se tem alguém ali ou não. Olha, onde você foi? Oi, Chris. Tá bom? Não, não. Up there, nada. Ninguém vai me achar aqui. Tá vendo aqui, Chris, esse buraco? Ninguém vai achar mesmo, ninguém. Ninguém vai se lembrar se ninguém te viu aí agora. Aqui, ó. Hum. Pronto. Vai, desce mais uma. Eu não. Quero ver, duvido. Vai. Vem. Vem que eu te pego. Olha pra trás de tu. Tem um cara aí. Ah, é amigo. Sai daqui, cara. Ele caiu? Não, ele passou direto. Cai, cai, cara. Oi, Chris. Pô, o cara caiu. Você me viu, Chris? Sabe onde que eu tô? Eu sumi. Eu tô te vendo ali, ó. Ah, por que tu não pode... Ai. O cara me pegou e nem sabe como, Chris. O que? O Gabundo pegou. O cara me pegou e nem sabe como me pegou, Chris. O Gabundo entrou. He's onde, então! Eu odeio da praia. Ele afirma será.